Música Estamos aqui na balsa, que vai indo no Paraguai Lotada de caminhões Hoje teve uma expressão da varinha, demorou um pouquinho para sair Que coisa linda de ver São 16 caminhões que vai aqui em cima da balsa Traveçando para o nosso Paraguai Rumo ao Porto Índio Música Chegando agora no hermoso Paraguai Opa, a boda é pra cá Pois é, em breve vamos ter essa ligação asfáltica aí Avançando Estamos aqui numa lavoura no Paraguai Acompanhando o plantio Largada a safra De 2024, 2025 É toda uma preparação É todo um processo A gente nem imagina Às vezes as pessoas que não são do ramo da agricultura Qual a dedicação que tem que ter Tudo o que acontece para poder chegar no denominador comum E plantar uma lavoura como essa E as outras lavouras aqui Olha que bonito aqui Eu vou conversar com um desses brasileiros Que estão no Paraguai há muito tempo Fazendo do Paraguai Um celeiro do mundo E aqui estamos chegando Começo de plantio Otacílio Bianchetti Empresário de Santa Helena Que há muito tempo se dedica aqui no Paraguai O que significa esse momento Otacílio As máquinas largando aqui Para o plantio dessa safra 2024, 2025 Nesta área sua Mas olha É sempre uma emoção Recomeçar um cultivo novo Aqui ficou o resto da palhada Da colheita do milho E agora está tudo preparado Estava esperando a chuva Para recomeçar O cultivo do soja Então foi dado a largada aqui E aí estão as máquinas plantando Hoje trabalha tudo com GPS Serviço mais facilitado Aqui por exemplo Nós estamos numa Cultivar Lotus Da Brasnac 61 e 63 É o nome da semente A Lotus 61 e 63 Então nós estamos colocando 10 grãos por metro E aí como eu planto de 45 Tem que cair 222 mil plantas por hectare Estive vendo agora no trator Que o GPS O monitor marca tudo certinho Então conferiu Então conferiu Realmente No monitor Está confirmando Está caindo 222 mil sementes É uma semente de qualidade Que ela germina Praticamente 100% É um plantio que fica distribuído Um pé cada 10 centímetros E aí a gente já tem certeza Que se o clima funcionar legal Vai ter uma super produção Aqui é o seguinte Tem um detalhe interessante Nessa lavoura aqui É o plantio Mas antes do plantio Tem toda uma preparação Tem todo um processo É verdade que começa Praticamente Quando termina outra safra Já tem que começar A raciocinar e planejar outra E aí a programação É sempre feita com antecedência Tem a safra e a safrinha De safra para safra Ou depois da safrinha Que começa a pensar Na safra maior Não, já vem de lá de trás Por exemplo, agora nós estamos Já pensando na safra do milho Na safrinha do milho Porque a preocupação Era plantar na janela ideal Que ela veio no momento certo Na verdade, oito dias antes Nós teríamos começado o plantio Como veio agora Então foi tudo propício Até era preparada A umidade muito boa E então deu início ao plantio Agora pensando que Esse plantio que está sendo feito agora É dia 15, 16 É de setembro Outubro, novembro, dezembro, janeiro 20 a 25 de janeiro Nós vamos estar colhendo essa lavoura E no dia que começa a colheta Começa o plantio do milho Ele está numa janela ideal Até tipo 20, 25 de fevereiro Não pode entrar em março Plantando milho Já é numa janela arriscada Por isso a programação Para esta lavoura Já foi programada lá Quando foi colhido o milho E tudo preparado Dessecado em tempo certo Para ficar já a palha aí Meio em decomposição E tu vê Hoje De manhã até agora Três plantadeiras plantando Não formou uma bucha Tudo corretinho Porque foi colhido o milho Tinha braquiária no meio No mesmo dia Começou a passar atrás Um rolo faca Que maceta tudo E aí depois do rolo faca Então Veio no tempo hábil Daí a dissecação E o resto E o resto é por conta Do divino Tudo Tudo depende dele Na mão de Deus A agricultura é assim O que você coloca Na terra hoje Todo mundo que mexe com isso Sabe A lavoura de soja A lavoura de soja Porque nós acabamos de passar Dois anos de seca Terceiro E três anos de vaca magra E sete de vaca gorda Agora começamos as vacas gordas Ô Helder Aqui é programado o negócio Esses emergidos aí Artinhos Foram os primeiros plantados No dia 17 Você estava aí Acho que dia 17 18 E E o que está dentro da mão Foi o último Programamos Esperando a chuva E o que está dentro da mão